E aí, galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu tô aqui pra mais um vídeo, galerinha. Aconteceu uma coisa muito legal, tá? Primeiro, vamos falar aqui da Corujinha da Fazenda, que monta e voa, que é o próximo prêmio aqui do canal, tá? Pra participar, você tem que ficar atento nos vídeos do canal, tá, galerinha? Já já eu vou falar mais pra vocês. Por enquanto, o que eu queria falar pra vocês é isso aqui que eu vi, mano do céu! Eu fui uma das pessoas, primeiras pessoas a curtir esse post lá do Play Adopt Me, tá? Eles postaram essa flor aqui, mano, e disse assim, o que eu faço com essa flor? Essa é a pergunta, né? O que eu faço com essa planta? Aí, mano, as pessoas começaram com as teorias, as pessoas estavam falando assim, mano, que isso pode ser uma... pode ser pra tentar conseguir algum patch ali, que o Bunny falou, a Bunny falou pra conseguir algum patch, né? E tal, e daí, mano, assim, ó, eu, minha teoria é que isso pode ser um carro legendário, essa planta, essa flor, isso tudo ali, isso ali, que não sabemos o que é ainda. Pode ser, mano, olha só, um Shadow Neon, galerinha, isso pode ser um carro legendário, tá? Aquilo ali pode ser um carro legendário, aquilo ali pode ser comida, pra, tipo, pegar algum patch que ainda não tem no jogo, né, galera? Porque os patch que tem no jogo, a gente já sabe como é que faz pra ter, assim, e tal, ou é patch de ovo, ou, por exemplo, as abelhas lá, tem aquela alfazema, assim, né? As outras abelhas, quer dizer, aí, Joaninha tem alfazema, né? As abelhas daí é com pote de mel. E aí, o pinguim é com o peixe, né? Então, aquilo ali, galera, o que que poderia ser? Poderia ser uma comida legendária, tá bom? É, pra estar pegando algum patch, mas que patch seria esse? Então, eu estou com a teoria aí, de que, se não for um carro legendário, que vai estar chegando quinta-feira no jogo, a minha teoria, minha pequena teoria, que isso aí pode ser comida pra algum patch que seria um inseto, tá? Algum patch que seria um inseto ali. Eu achei boa a teoria dela ali, que falou que, ou dele, né, só tá a Bunny, assim, né? Que poderia ser um beija-flor, tá? É muito válida, é muito boa a teoria, galera, fica, fica prestando atenção no vídeo, tá, galera? Que esse vídeo também conta aqui pra ganhar esse patch aqui. Então, poderia ser, assim, uma comida pra patch, tá? Poderia ser um carro legendário, né? Que depois ia aparecer melhor e tal, né? Porque ele tá que é legendário, tá? Um negócio que vai ser legendário, mano. Aí, ou poderia ser comida de algum inseto, tá? Estão comentando que vai entrar no jogo uma libélula, uma minhoca, tá, mano? Vai vendo aí, uma libélula, uma minhoca, mano do céu. E também estão comentando que vai entrar no jogo um camaleão, já fiz vídeo disso pra vocês aqui, né? É... Isso poderia não se tratar de um ovo, tá, mano? Poderia ser pets que eles estariam colocando aleatoriamente no jogo. E a aranha também, tá? Fontes falaram que eles estavam trabalhando nesses pets aí. O vagalume também, mano. O vagalume já pensou que... Nossa, o vagalume eu quero entender de qualquer jeito. Porque, assim, é um pet legal. A minhoca eu não entendi muito, né? A minhoca é um pet fofo e bonitinho, assim, né, mano? É... Mas eu não entendi muito, assim, a minhoca. Mas beleza, né? Eu acho, assim, que o meu preferido ia ser, assim, o... Mano, a aranha é legal. A aranha eles iam fazer fofinho, assim, mas o vagalume. Eu acho, assim, o vagalume é um inseto muito bonito, galera. Muito bonito, assim. E ele tem todo um significado na natureza. Então, eu gosto muito do vagalume, tá? Mas beleza. Só que eu acho que ele não combina muito com aquela planta. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos descobrir isso, tá, galera? Vamos descobrir. Sei que tem pets novos pra entrar no jogo, tá? E sei também que essa planta ali pode ser tanto uma comida para algum pet, quanto um carro legendário, tá, mano? Porque, assim, eu acho que uma pelúcia... Não sei, pode ser até que entre com uma pelúcia legendária. Não sei, pode ser que seja uma pelúcia, né? Mas eu acho que não tem muito a ver se é uma pelúcia, né? Então, eu ficaria, assim, com um carro legendário, que poderia ser um carro legendário, aquela planta ali, ou uma comida para algum pet, que possivelmente estaria entrando no jogo aí, né? Poderia ser aí... Que pet que seria naquela planta ali, mano? Nossa, tem uma infinidade de pet, galera, uma infinidade de pet aí. E a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver. Enquanto isso, eu tô vendo as trocas aqui. Galerinha, se você quer ter a chance de ganhar a coruja da fazenda que montou, você tem que assistir os vídeos, tá? Eu vou estar postando, entre hoje e amanhã, alguns vídeos. Aí você assiste, se você quiser, você faz alguma anotação que você acha importante, se você quiser, você não faz. Aí, quarta-feira, eu solto um vídeo fazendo uma pergunta, tá? Eu fixo a pergunta, aquele que responder primeiro leva a coruja e ferro, tá? Pra isso, eu vou dizer pra vocês, assim, ó. Entre nos links. Se você já entrou, você só participa das brincadeiras, você não tem que entrar mais em nada, entendeu? Você só participa daí. Eu acho que é bem mais fácil, assim, né? Pra quem já tá em todos os links. Se não tem alguma rede social, não tem problema, pode participar mesmo assim, né? Mas no Roblox tem que seguir, tem que estar inscrito no canal com inscrição pública, tá? Galera, bem fácil. E a conta não pode ser fake, mano, tá? Eu vi que teve uma pessoa que participou com uma conta fake, tá? Então, assim, não tem como eu entregar o prêmio pra uma pessoa que fez uma conta hoje no Roblox, uma conta hoje no YouTube, galera. Porque é impossível. É, assim, uma falta de respeito com as pessoas que participam aqui faz tempo. E com pessoas que estão usando suas contas reais e mostrando realmente quem são. Então, eu não aceito conta fake, tá? Por favor, eu peço pra vocês que participem com suas contas reais e verdadeiras, tá? Por favor, galera. Senão, infelizmente, eu tenho que passar a vez. Porque é um tipo... É até mesmo um tipo de golpe isso. Uma pessoa que fez uma conta hoje no Roblox, tem hoje uma conta no YouTube. É realmente, assim, uma forma de escamar, tá, galera? Então, eu não entrego. Tem que estar uma conta aí que eu veja que é verdadeira, tá? Por favor, galera, assim, nossa, não tenho nem... É, como, assim, dizer o quanto... Fico triste quando uma pessoa faz uma conta, assim, que a gente nem sabe quem é que tá por trás da conta. Com certeza um escâmer, né? Que talvez nem é fã do canal, só queria ganhar ali, não queria nem aparecer, não queria mostrar quem era. Daí não dá, tá, galera? Daí não é legal. Porque a pessoa descobriu meu canal no mesmo dia. E no mesmo dia fez uma conta pra participar da brincadeira no Roblox. E no YouTube, não, galera. Eu não sou boba pra acreditar nisso, tá? Então, participem sempre com suas contas reais. Eu digo pra vocês, assim, participe com sua conta real, tá? E pode aparecer de boa que não tem problema, tá, galera? Pode participar que a sua conta é real. Se você é fã de outro YouTuber, não tem problema. Você pode participar também, galera. Eu não ligo pra isso, não tem problema, tá? Então, o que eu queria dizer pra vocês é que... Olha só uma corujinha, uma corujinha em ferro, uma corujinha em ferro. Se você quer participar da Brincadeira da Coruja, segue os links da descrição e venha participar, galera. É quarta-feira aqui, ó. Eu vou estar soltando um vídeo, ativa o sininho, desativa, que daí vai a notificação pra você, tá? Eu solto um vídeo aqui. E aí eu vou fixar uma pergunta logo depois que eu soltar o vídeo. Uns 5 minutos depois, 10 minutos depois, eu vou soltar uma pergunta ali. Quem responder primeiro leva a Coruja, tá? E peço pra você venha participar com sua conta real. E se às vezes você tem vergonha que você é fã de outro YouTuber, muito fã de outro YouTuber, mas queria ganhar esse patch, não tem problema, galera. Assim, participa igual. Só participa com a conta real, tá? Como eu disse de novo. Só participa com a conta real. É óbvio que eu prefiro dar o presente para os meus fãs verdadeiros, tá? Eu vou ficar muito mais feliz em dar o presente para um fã verdadeiro meu que tá aqui do que para um fã de outro canal. Com certeza, não tenha dúvida disso, que eu prefiro dar para o meu fã verdadeiro. Mas mesmo assim, tá? Se a pessoa for fã de outro canal e mesmo assim quiser participar, pode participar, tá, galera? É liberado para todo mundo participar, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe os videozinhos aí, galera. Vai sair vídeo... Hoje eu acho que não sai mais vídeo. Talvez saia, não sei. E amanhã é de certeza que sai vídeo, tá? Então se você faz alguma anotação de alguma coisa que você achar relevante do vídeo, importante, e quarta-feira eu venho com uma perguntinha de qualquer um dos vídeos que eu soltei, tá? A partir de segunda-feira. É segunda e terça, tá? Aí, qualquer um desses vídeos que eu soltei alguma coisa que ia acontecer no vídeo, eu pergunto. Quem assistiu os vídeos vai saber responder, galera. Vai ser coisa fácil, tá? Quem assistir aí vai saber responder. E quarta-feira, então, que vença o melhor e o mais rápido, tá, galera? Lembrando que tem que participar com a conta real, por favor, com a sua conta real, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, por favor, galera. É muito importante você deixar o like aí, se inscrever no canal e seguir os links ali da descrição do vídeo, tá? Então é isso. Se você gostou, por favor, não esquece do joinha, do like, do joinha e do like. Então é isso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.